Sou da noite do rio, da noite macia do rio Eu sou desse bar que me chama, em nome de alguém que me ama Sou da noite do rio, da noite tão boa do rio Dou graças a Deus se tem lua, pois fico mais tempo na rua A rua que é meu mundo, a rua onde eu sou rei A rua onde encontrei vontade de viver E essa noite do rio, a noite bonita do rio Me toma, me prende em seus braços Me ampara e ajuda meus passos Música A rua que é meu mundo, a rua onde eu sou rei A rua onde encontrei vontade de viver E essa noite do rio, a noite bonita do rio Me toma, me prende em seus braços Me ampara e ajuda meus passos Noite que é tão noite Do meu rio A rua que é meu mundo, a rua onde eu sou rei A rua que é meu mundo, a rua onde eu sou rei